Emater, Embrapa Florestas e Prefeituras Municipais promoveram nos meses de abril, maio e setembro quatro cursos voltados para o melhor aproveitamento do pinhão na alimentação. Vamos ver como foi e aprender uma das receitas das oficinas. Se só com sal ele já fica uma delícia, imagina em uma receita toda incrementada. Pois é, o pinhão, esse ingrediente versátil e saboroso, pode ser usado em dezenas de pratos. Diferentes formas de aproveitar a semente da araucária, que tem muitos benefícios para a saúde, foram trabalhadas pela pesquisadora Catie, da Embrapa Florestas do Paraná, e pela nutricionista Maria de Fátima, durante o curso A Alimentação com os Sabores do Pinhão. Foram quatro edições, com a participação de produtoras que possuem agroindústria ou trabalham com turismo rural, nutricionistas, merendeiras e extensionistas da Emater de 13 municípios das regiões da Serra e campos de cima da Serra. O objetivo é ofertar novas alternativas de aproveitamento do pinhão, principalmente para as mulheres rurais, que elas vão para as feiras, elas fazem, em geral, o trabalho de beneficiamento do pinhão, e elas podem agregar mais renda, trabalhando com pratos mais elaborados. É um alimento nosso, da nossa biodiversidade, que merece todo o destaque que nós estamos dando nesse projeto. O pinhão é rico em nutrientes, fibras, carboidratos, minerais, né? E ela é muito rica em potássio e tem um bom aporte calórico para atletas, para crianças que estão em fase de crescimento. E também ele tem um índice glicêmico bom, que ajuda em pessoas com diabetes, né? Outras patologias, né? Durante os cursos, os participantes colocaram a mão na massa e elaboraram entre 20 e 30 receitas doces e salgadas, saborosas e nutritivas. Extensionista da Emater em São Francisco de Paula, Sandra foi uma das participantes. Sandra, quando você veio para São Francisco de Paula, você nunca tinha consumido pinhão? Não, eu não conhecia pinhão, nunca tinha provado, né? E o primeiro impacto que eu tive com o pinhão foi negativo. Eu pensei, pá, mas não tem muita graça, né? Então, a partir daí, eu fui pesquisar outras maneiras de preparar o pinhão, né? E a partir daí, já são 12 anos trabalhando com pinhão e completamente apaixonada. Hoje você já é especialista nisso? É, eu trabalho bastante já com ele, né? Também pesquiso a planta, né? Então, eu já consigo fazer bastante coisa com pinhão e adoro pinhão. E como foi o curso de hoje? O curso é maravilhoso. A gente conseguiu aprender novas técnicas, né? De trabalhar o pinhão, que vão realmente agregar valor à semente, né? E as pessoas vão consumir muito mais, vão passar a consumir muito mais a partir de agora. A partir de agora, a Emater multiplica essas receitas aqui na região? Com certeza. Agora a gente vai passar para todos. Nós temos vários grupos de mulheres que a gente atende aqui, né? E que gostariam de estar aqui hoje e não estão em função da distância, né? Que são grupos que moram em localidades de, em média, 100 quilômetros daqui da sede. Então, a partir de agora, a gente vai levar para todas essas mulheres todas essas novas receitas à base de pinhão. E para que você também possa aproveitar melhor esse ingrediente na alimentação da sua família, nós vamos mostrar uma receita doce de sequilho de pinhão. Para fazer o sequilho de pinhão, você vai precisar de 2 xícaras de chá de polvilho doce 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 xícara e meia de chá de pinhão cozido e triturado 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de leite 1 pitada de sal 1 colher de sopa de fermento químico 1 xícara de chá de manteiga derretida e 2 ovos inteiros Nós vamos fazer a receita agora de sequilho de pinhão. Então, a gente vai começar colocando 2 xícaras de polvilho doce 1 xícara de farinha de trigo 1 xícara de pinhão cozido Adicione 1 xícara de açúcar 1 pitada de sal E o fermento Misturar bem os secos Agora vamos acrescentando as outras partes que não são secas Aqui vai a manteiga Tem que estar um pouco amolecida Os ovos Agora tem que misturar a massa aqui Agora o leite Agora mistura tudo até ficar liso Se necessário Adicione mais polvilho Até a massa desgrudar da bacia Agora é só fazer os sequilhos no formato que você preferir E colocar em uma assadeira untada Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média Até dourar Essa e outras receitas fazem parte deste livro da Embrapa Florestas Um segundo livro e novas pesquisas com o pinhão estão em desenvolvimento A gente já está elaborando o segundo livro de receitas veganas, vegetarianas, sem glúten Para atender o público celíaco Da farinha de pinhão Que atende principalmente esse público E para quem tem diabetes também E é o livro já O lançamento é para o ano que vem E o que mais a Embrapa está fazendo de pesquisa com o pinhão? Então nós estamos padronizando alguns processos tecnológicos Um dele é o pinhão congelado Nós estamos fazendo um estudo para ver quanto tempo esse pinhão dura congelado Mantendo as características sensoriais Esse estudo a gente deve terminar ele esse ano ainda E depois nós vamos repassar essa tecnologia para o produtor Outro trabalho que nós temos mais avançado É o aproveitamento do pinhão na forma de processamento de farinhas Nós já estamos junto com outras iniciativas Estamos montando uma agroindústria orientando a parte técnica Uma agroindústria só para a produção de farinha de pinhão Que é um alimento que tem muita procura Justamente pelo público que não pode consumir glúten É uma farinha bem interessante Também do ponto de vista nutricional Nós estamos também trabalhando Essa farinha na gastronomia Vendo quais pratos Como que é o comportamento dessa farinha Uma matriz alimentícia Então, essas também são tecnologias Que dentro de um ou dois anos Nós vamos estar repassando para os produtores E sempre em parceria também com vocês Da extensão, né? Que nos ajuda a chegar até os produtores São assim, tecnologias Que são fáceis de produtor incorporar Que não são tecnologias muito caras E já agrega valor Por exemplo, um quilo de um pinhão Cozido, congelado Você vai, um produtor vai receber Em torno de 30, 35 reais o quilo Quer dizer, 10 vezes mais Do que ele receberia Vendendo aquele produto in natura Para o atravessador Música 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 Música